O Tergal, a roupa com duas calças da Tukal, é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Tukal. Que isso, moço? Pelo menos peça licença. O senhor também não sai da frente, parece até o dono do ônibus. Engraçado, ainda diz desafor. Ora, não quero saber de conversa. Então não estou aqui, quase que nem me aguento em pé, é um calor horrível. E eu com isso? Estou com dor de cabeça, mal estar no estômago. Ah, não enche. Não enche o quê? Calma, pessoal. Antes de mais nada, vamos tomar um sonrisal. Sonrisal! Contra a via má digestão e dor de cabeça, exija sonrisal. O único com dois antiácidos e um analgésico, aquele do envelope dourado. Já saiu? Veja! Leia esta semana. Supremo Tribunal vai decidir nos próximos dias a sorte dos caçados. Olimpíadas do México. Brasil poderá trazer três medalhas de ouro. Agitações do México. Estudantes defendem-se da polícia com bazookas. Americanos circundarão a lua no projeto mais caro da história. E exclusivo entrevista com o líder estudantil Vladimir Balmeira. Seja bem informado. Veja a revista semanal da Editora Abril. Presto um cruzeiro novo. James, você já presidenciou o cardápio para o jantar de hoje? Já, madame. Teremos consumir uma entrada, peixe, ave e carneiro. Não se esqueça de uma boa sobremesa. Não esquecerei, madame. Ah, precisamos servir uns canapés junto com os drinkers. Justo, madame. Carapés de mortadela são divinos. Eu adoro mortadela. Eu também, madame. E que marca é aquela que eu adorei tanto? É sadia, madame. James, me prepare agora um bom sanduíche de mortadela sadia. Pois não, madame. Guardeiro! Desculpe, fiquem nervosos de novo. E eu, seu coração, é quem sofre. Mas já que não dá para evitar as tensões, deixa e evita as gorduras saturadas, vá. Eu já falei. O vióleo de girassol gourmet e a margarina gourmet tem muito menos gorduras saturadas que um óleo de milho. É o ideal mesmo, mas você nunca fica nervoso. Partei-la! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL